Piguari, uma entreguinha de 4km, hein rapaz, mas aí é bom, hoje é véspera de ano novo, comprei o pezinho, mas eu coloquei na carcaça antiga, tem que colocar na carcaça nova, isso é que dá muito trampo, aí eu vou fazer isso mais tarde, vou fazer agora, vou parar 6 horas, aí eu dou uma mexida nessa moto aqui, depois ano novo, caralho, peguei a rua errada, sigamos bons, descendo e não vem ninguém, subindo e não vem ninguém, não vem ninguém, subindo e não vem ninguém, subindo e não vem ninguém, subindo AM, Ah! Ah! Pari! Cara, minha mochila tá pesada, mano. Tem que abastecer, eu já botei cinco reais antes de trabalhar, mas umas quatro horas eu tenho que botar mais, porque senão fica sem gasolina. Por milagre trocou um iFood, agora vai saber quando é que vai tocar outro, porque a rapaziada tá tudo parado, ó. Olha esse cara da Duingo aí, mano. Pessoal, tudo bracinho de fora, dormindo, ó, seta, ó, bracinho de fora não dá seta, ó. Fazer o que, né? Vê 40? Se você não for, eu vou, caralho. Vai, eu vou. Ó a Moby ali, ó. Onde é pequenininha, o motor da Bike Letty mesmo. Vê 28 então ou até que você clamar pro Baruque. Se inscreva no canal. É trânsito, é trânsito? Se inscreva no canal. E estamos chegando, rapaziada. Agora é a última curva aqui, ó. Então pare. O pare serve para vocês pararem antes de passar para olhar. O que é isso? vai ficar errado 282 lado esquerdo direito cheguei valeu pessoal